Quando a gente fica um tempo longe de casa É que o coração da gente vira brasa E bate forte de amor e de saudade Nada tem o mesmo gosto, tudo é diferente O peito acelera e o sangue fica quente E o caminho de volta é pura ansiedade Porque que a gente sempre tem que aventurar Primeiro a gente vai pra depois voltar Atravessando trilhas, caminhos incertos Pra que buscar tão longe o que está tão perto Eu não sei, mas é assim que a gente faz Eu quero voltar pra minha terra do céu mais azul Dizer que eu amo meu Rio Grande do Sul E todas as coisas que lá eu deixei Eu quero correr pelas praias do meu litoral Vibrar aos domingos com a dupla Grenal Bater no meu peito e dizer Eu voltei Eu quero voltar pra minha terra do céu mais azul Dizer que eu amo meu Rio Grande do Sul E todas as coisas que lá eu deixei Eu quero correr pelas praias do meu litoral Vibrar aos domingos com a dupla Grenal Bater no meu peito e dizer Eu voltei Por que que a gente sempre tem que aventurar Primeiro a gente vai pra depois voltar Atravessando trilhas, caminhos incertos Pra que buscar tão longe o que está tão perto Eu não sei, mas é assim que a gente faz Eu quero voltar pra minha terra do céu mais azul Dizer que eu amo meu Rio Grande do Sul E todas as coisas que lá eu deixei Eu quero correr pelas praias do meu litoral Vibrar aos domingos com a dupla Grenal Bater no meu peito e dizer Eu voltei Eu voltei Eu quero voltar pra minha terra do céu mais azul Dizer que eu amo meu Rio Grande do Sul E todas as coisas que lá eu deixei Eu quero correr pelas praias do meu litoral Vibrar aos domingos com a dupla Grenal Bater no meu peito e dizer Eu voltei Bater no meu peito e dizer Eu voltei Bater no meu peito e dizer Bater no meu peito e dizer Eu voltei Bater no meu peito e dizer Eu voltei Obrigado.